Os caras pegou uma quantidade grande de droga, fui pra Vila Independência, né, a Prudente, e fiquei no CDP. Chegou no CDP, mano. O que é CDP? CDP é o presídio, né? É o... É o presídio, é... E aí foi aonde que, tipo, mano, ali foi uma... Eu já sabia, minha mente já tava preparada pra aquilo, tá ligado? Mas quando acontece é diferente, né? Não, quando acontece... Mano, você tá com a mente ali, mano... Como que foi? Os caras chegaram... Ó, mano, eu já conhecia a rua, tá ligado? Já sabia que é o seguinte, eu ia chegar lá, tá ligado? Eu ia passar a minha caminhada, pô, ia chegar, os caras... Pô, de que quebrada que você é? Já ia... Os caras já... Já ia ter uns caras da minha quebrada também, então, tipo, já ia... Já ia... A galera já ia saber quem eu era, tá ligado? E nessa daí foi isso, mano. Cheguei lá, só que quando eu cheguei no pavilhão, assim, mano, aquela... Aquele clima de opressão, tá ligado? Aquele clima pesado, mano. Todo mundo olhando pra sua cara sem saber quem você é, tá ligado? E aí você não sabe se você caiu num lugar, tá ligado? Onde que a galera é, pô, tranquilaça, ou tipo, mano, os caras, tá ligado? Não, não, medo. Ah, mano, quem falar pra... Tipo assim, não dá medo do convívio com a rapaziada, porque eu acho que... Não, mas quando você chega, você não sabe, né? Não, mas eu fiquei sabendo que ali era, tipo, um... Como que eu posso dizer? A gente chama de favorável, né? Que é um lugar que as pessoas aceitam ali a gente tranquilo, tá ligado? Tem outro tipo que não... Tem, é. Tem, tem, tipo, umas paradas, tipo, tem uns lugares que, de repente, vai... Um exemplo, bagulho de facção, tá ligado? Tipo, mano, que quebrada que você era? Tipo, os caras de lá da favela que você era, tipo, era de alguma parada, assim? Então, tipo, mano, eu só ficava meio pá com isso, tá ligado? Porque, tipo, eu nunca fui... Eu sempre fui um cara que, tipo, na minha cabeça, assim, eu quero ganhar dinheiro num crime e não quero me envolver com facção nenhuma, tá ligado? Então, tipo, foi aonde que... Mas o cara chega em você? Ah, mano... Tipo assim, chega porque a gente tá... Você tá no crime e você tá lidando com vários tipos de coisa, né? Então, tipo assim... Mas é de boa você falar, tô fora ou é o... Não, você não é obrigado a nada, mano. É, você não é obrigado, tá ligado? Tanto é que, tipo, eu sempre falei, mano, eu não... Eu não quero... Eu não quero ser de bagulho nenhum. Eu quero ganhar o dinheiro e ficar suave, tá ligado? Então, tipo, a treta de vocês é de vocês. Não, a treta de vocês é de vocês. Eu não quero saber de nada. Quero ganhar o dinheiro aqui vendendo as paradas, tá ligado? Até chegar ao ponto de eu montar a minha própria parada e vender minhas paradas, tá ligado? Então, nessa era a minha... A minha... Tipo assim, meu objetivo. E aí, quando eu cheguei, mano... Nessa, eu já troubei uns caras que eram da minha quebrada. Já me conhecia, tá ligado? E aí, nessa, eu fiquei tranquilão, mano. Tipo, comecei a tirar meus dias tranquilos e tal. Só que aí começou a vir, mano, várias paradas. Tipo, mano, vendo minha família entrando naquele lugar, tá ligado? Mano, meus pais pastores, mano, tá ligado? Tipo, nunca merecia ter passado por isso, tá ligado? Tipo, mano, minha irmãzinha é de três anos, tá ligado? Tipo, com saudade. Aí, minha mãe tem que levar ela pra me ver, tá ligado? Então, tipo assim... Aí eu comecei a ver, mano, meu pessoal passando um veneno, tá ligado? Tipo, e na maioria das vezes eu colocava, mano, por causa de mim. Tipo, mano, se de repente ele tá passando, tipo, mano... Se tá passando uma dificuldade, de repente eles tão tirando dinheiro da onde, tá ligado? Era pra cobrir outra parada pra poder me fortalecer aqui e tal. Mano, então eu, tipo, comecei a entrar em depressão, tá ligado? E nessa, sempre tinha uma rapaziada ali trocando uma ideia. Uma galera que, tipo, mano, começou a ir pra igreja, tá ligado? Lá dentro do sistema. Teve uma galera que sempre fortalecia ali espiritualmente, tá ligado? Trocando uma ideia. E aí foi aonde que, tipo assim, mano... Os dias foram passando lentamente. Quanto tempo você ia ficar lá? Mano, eu com quase um ano... Não, com mais de seis meses eu fui pra audiência. Na audiência eu fiquei no aguarde. Então, tipo assim, com um ano... Eu já há um ano lá dentro do sistema, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar. Porque eu não tinha sido condenado ainda. Eu tava no aguardo. É, tem esse lance, tá ligado? É, que é de seis meses a um ano. Você fica esperando, entendeu? Então eu não sabia se eu ia embora, se eu ia ficar, tá ligado? E... Assim, mano... E uma cela com quantas pessoas? Mano, a cela, tipo, cabia, vai... É... São... Duas... Três... Seis burras. Não, são doze burras. Então... O que é burra? A burra é a cama, tá ligado? Então a cama, cabe duas pessoas. E a de cima, adaptando, cabe três. Então o certo mesmo ali eram vinte e quatro pessoas, tá ligado? É isso? É isso. Doze, doze, vinte e quatro. Vinte e quatro pessoas. E ali tinha cenários de superlotação. Que a gente tava em setenta e duas pessoas, oitenta pessoas. Então, tipo, superlotação, mano. Você via um espaço, os caras dormindo no chão de valete, né? Que é tipo um do lado do outro, tá ligado? De lado, pá. Várias redes, tá ligado? Atravessadas. Às vezes pra você ir no banheiro, você tinha que... Pô, tá ligado? Tipo, manobra. Atravessar a rede, pá. A gente chamava de praia, né? Onde que a rapaziada dormia no chão. Quem chegava primeiro, né? Quer dizer, os que iam chegando, até ir subindo, né? Fazia a parada rotativa. E aí nessa, mano, enfim. Com o ano, dentro do presídio, eu não sabia se eu ia embora, se eu ia ficar. Quanto tempo eu ia ficar. Só vendo todo mundo indo embora, seja de bonde transferido ou seja de liberdade, tá ligado? E sempre quando eu gritava liberdade ou transferência, aquela expectativa só de sair daquele local, tá ligado? Nem que seja de transferência só pra, tá ligado? Sair dali, mano, tá ligado? Tomar alto ar. E tipo assim, na minha cabeça, mano, era aquilo que eu ia viver, tá ligado? Tipo, foi, mano, oportunidade, tipo, vai ser difícil de arrumar um trampo registrado e tal, mano. Posso conseguir, mas de repente vai ser mó treta, pô, vai ter o lance do preconceito e tal. E eu falei, mano, é tipo assim, foi uma escolha que eu tive pra mim, mano. Vou continuar no crime e essa era a minha mente fechada, tá ligado? Só que mesmo saindo lá você ia ter que continuar. Porque assim, mano, é tipo, eu percebi, mano, que o sistema ele não tava, tipo, mano, querendo que eu, tipo, me regenerasse, tá ligado? Tipo, cada vez mais criava um monstro. Tudo era feito pra te colocar lá de novo, tá ligado? Tipo, eu me revoltar, sair de lá, mano, voltar de novo, vou morrer e tal. Então, tipo assim, mano, o sistema tava fazendo dos caras, de todo mundo lá um monstro, tá ligado? Pô, você chegava, tinha dia que você acordava o grupo de operações especiais sacando bomba lá, mano, esculachando todo mundo, tá ligado? Então assim, mano, opressão. E aí foi onde que, mano, fui vivendo os dias e numa fase muito difícil pra mim, mano, que foi depois que eu fui condenado. Fui condenado cinco anos, tá ligado? Recebi a informação que eu ia ficar cinco anos dentro do presídio. Eu não ia cumprir os cinco se eu me comportasse, né? Mas, tipo assim, eu ia tirar uma boa parte. Vamos supor que eu tirasse lá três anos, tá ligado? E aí eu fiquei sabendo dessa informação. Então, mano, pesou pra caramba meus dias, tá ligado? A depressão aumentou. Eu tive vontade de tirar minha vida por várias vezes. Várias, mano. Várias. Você vê as pessoas tentando na sua frente. O quê? Você vê, mano, tipo, o cara tomando remédio, tá ligado? E do nada ficando zoadão. Você não sabe o cara que tá tomando. Vários caras, tipo, mano, da cela do lado que, tipo, amarrou a tia lá, que é, tipo, a tia é tipo uma corda, tá ligado? Tentou se enforcar. Então, você convive só com desgraça, mano. Você convive com... Existe em sua tentativa de suicídio. Pô, demais, mano. Demais. Eu presenciei várias, tá ligado? Tipo, tem o cara que tentou tirar sua vida. Cara que comentava com a gente. Tipo, mano, não tenho mais sentido pra viver, mano. Tô condenado... Vou ser condenado, sei lá, 12 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Então, tipo assim, a galera que realmente sem perspectiva de vida a gente tava lá, tá ligado? E eu ainda tava um pouco mais tranquilo, porque eu sabia que, tipo, mano, era 5 anos. Pô, ia demorar? Beleza. Mas, pô, não era 30 anos que nem tinha uns caras, tá ligado? Tinha. Então, tipo assim... Só que sempre quando vinha um pensamento muito... Mas lá dentro não vinha ameaça pra você. Era de boa. Não, mano. Convivo super tranquilo. Tá ligado? Tipo, a rapaziada ali super respeitadora, tá ligado? Tipo, tinha uma ética, tinha uma disciplina, tá ligado? E foi aonde que, mano, eu fui tirando meus dias, tá ligado? Mas você falou que quando vinha esses pensamentos, aí você não completou. Quando vinha esse pensamento, assim, de tirar a vida e tal, o que você pensou? Ah, mano, eu pensava muito na minha família, tá ligado? Era a principal coisa que eu pensava. Tipo, mano, vinha... Nem por você, mas pela família. Não, era por eles, mano. E eu pensava assim, mano, imagina a minha mãe, tipo, mano, chegando a notícia que o filho dela se matou dentro da cadeia, tá ligado? Então, eu falei, mano, não, mano, tá ligado? Então, isso me fortalecia, tipo, falar, não, mano, eu tenho que sair daqui, tá ligado? E tenho que fazer um... Não era muito o que fazer o diferente porque eu me enxergava meio que sem saída, tá ligado? Tipo, falando, mano, é isso que eu escolhi, vai ser isso e já era. Mas só que, tipo assim, eu falava, mano, não, mano, eu tenho que me manter firme por eles, tá ligado? E quando sair, eu vejo o que eu faço. Mas, tipo assim, sempre tinha aquele lance, tipo, mano, com a opressão, com os velhos, você fala, mano, puta, eu não quero mais viver isso daí mais nunca, mano. Nunca mais volto pra esse lugar, tá ligado? E vinha um momento de ódio também, um momento de, tipo, mano, caraca, mano, pô, uma atiração que estão fazendo com a gente, tal, o que fazem com a nossa família também, porque, tipo assim, tem umas paradas... Beleza, nós que estamos presos, né, naquela situação, mas eles... Muito agente penitenciário trata a família como se fosse um preso, tá ligado? Então, tipo, mano, a gente ficava muito revoltado com várias paradas, tá ligado? Então, aquilo, às vezes, a gente estava com o pensamento de, tipo, mano, a gente vai mudar, mano, puta, eu vou mudar, não quero mais viver isso mais nunca. Aí vinha uma parada e acontecia, você fala, mano, caraca, mano, tipo assim, quando eu sair daqui eu vou sair pior, tá ligado? Aí, mano, é várias situações, mano, pô, na rua tu é... Muita gente que tá ali com você e fala que, pô, que fala que tem um carinho por você, alguma coisa assim, chega num momento difícil, tá ligado? Foi até onde eu aprendi muita coisa pra vida, tipo, mano, muitas pessoas estão ali com você no seu melhor momento e, tá ligado? Passou um veneno ali, todo mundo te esquece. Então, eu tive a sensação, mesma sensação, tipo, falar, pô, Ariel, eu já tive a sensação de morrer, tá ligado? Porque acho que quando você morre, mano, tá ligado? Só as verdadeiras pessoas vão lembrar de você, porque no primeiro mês, todo mundo chorava, mandava, tipo, perguntava pra minha família, ô, como que o Ariel tá? Se precisar de alguma coisa, mano, pode contar com a gente. Mano, passou um mês, pai, ninguém mais perguntava, mano. Era minha mãe, meus irmãos, tá ligado? Era um ou outro parente também. E tinha gente que via minha mãe passando na rua, até atravessava, só pra não, tá ligado? Tipo, não falar que trombou e, tipo, enfim. Mas isso daí foi, tipo, mano, tá ligado? Me chateando, foi entrando no meu coração. Tchau. Tchau.